Esse carro aqui que a gente tá é de 1927 Foi o último ano que foi fabricado esse modelo E esse carro que a gente tá não é preto, porque ele só fabricava carro preto Tá gostando do ventinho E aí, que? E aí, que? E aí E aí E aí E aí, que? E aí Não se pauta Não, não se pauta O que é esta casa na direita? O que é? Oh, é uma farmácia que vem do Inglaterra, 90 quilômetros do Rio de Janeiro, construído na early 1600s. É uma duas famílias. Olha, 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 olha. O que é? O que é que é? Esse é o Noel Webster. Ele escreve uma boa parte do livro. E o poet Robert Frost que eu já estava em casa quando ele era professor da Universidade de Rio de Janeiro. Como é que está esse? É um... um... é um... 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 Oh... um... Oh... Um... Ong Aqui está o Menlo Park, que é o laboratório. É onde Edison perfectou a luz, inventou a fotografia, a ticker tape, e tantas e tantas de outros inventos. Isso vem de Menlo Park, New Jersey. Onde está a post office? Onde está a post office. Oh, wow. Onde está o país? Sim. Onde está a post office? Onde está a post office? No. Onde está a post office? Onde está o tempo. Onde está a post office? Não está no setor do lado da rua e da rua. E você vê o Bras Bairro? Não está. Agora está na frente da rua. Isso é onde eles construíam o aeroplaneo, eles voam um cachorro. Aham. Você pode ver o bairro aqui. Uhum. Ei, acabou o passeio. Não, não, Júlio. Gostou. Gostou do passeio. Thank you.